Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Anunciou investimentos CDBs com até 124% de rendimento. É isso mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank anunciou mais alguns investimentos dentro da sua plataforma CDBs com até 124% de rendimento. CDBs certificados de depósito bancário, agora com mais duas opções. Tinha 5, entrou mais 2, agora são 7 opções em CDBs, tanto com liquidez diárias para 3 anos, como também para 4 e 5 anos. Começa com 100% do CDI e pode chegar até 124% do CDI. Vamos ver então quais são esses investimentos do C6 Bank. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo junto comigo aí, eu estou vendo aqui no celular, vocês estão vendo aí, logicamente, CDBs pós-fixados 5 anos, 1.800 dias, tá? Então está a rentabilidade 124% do CDI, quantia aplicada, aqui é uma simulação de 5 mil reais, resgate em 5 anos, resultado estimado bruto 6.699,42 centavos, imposto de renda de 15%, porque você deixou completar todo o ciclo do investimento dentro, tá? Então, 254,91, resultado líquido 6.444,51 centavos, neste investimento para 5 anos, tá? Logicamente, nesta simulação que o C6 Bank mandou, você ganharia 1.444,51 centavos, tá ok? E na poupança, o C6 Bank fez uma simulação também, então daria 924,67 se você deixasse o mesmo período, o mesmo dinheiro na poupança, então você perderia aí, logicamente. CDB pós-fixado, 4 anos, 1.440 dias, rentabilidade 123% do CDI, quantia aplicada, 5 mil reais, resgate em 4 anos, resultado estimado 6.306,14, tá? Imposto de renda 15%, mesma coisa, você deixou completar todo o ciclo, então o imposto de renda seria o valor menor de 15%, então teria aí 195,92 centavos. Resultado líquido 6.110,22 centavos. O mesmo valor investido na poupança, o mesmo período, então você ganharia, nesta simulação, 1.110,22 centavos. O mesmo período, a mesma aplicação na poupança, você ganharia 726,66 centavos. CDB pós-fixado, 3 anos, rentabilidade 121% do CDI, quantia aplicada 5 mil, resgate em 3 anos, resultado 5.934,53 centavos, imposto de 15%, 140,18, resultado líquido 5.794,35 centavos. Você ganharia, então, de investimento nesse período, com esse valor aí, para 3 anos, 794,35 centavos. E na poupança, 536,03 centavos, tá bom? CDB pós-fixado, 2 anos, tá? Então, rentabilidade 118% do CDI, quantia aplicada 5 mil reais, resgate em 2 anos, resultado estimado bruto 5.592,55 centavos, imposto de renda 15%, 88 reais e 88 centavos, resultado líquido 5.503,67 centavos. Você ganharia, então, 503,67 centavos neste investimento. Na poupança, você ganharia, então, 351,01 centavos, tá ok? CDB pós-fixado para 1 ano, tá? Rentabilidade 112 do CDI, quantia aplicada 5 mil, resgate em 1 ano, resultado estimado 5.276,31 centavos, imposto de 17,5, você pagaria 48,35, resultado líquido 5.227,96 centavos, você ganharia, então, 227,96. E na poupança, você ganharia 175,71 centavos. Então, dá uma olhadinha até o vídeo agora, as sete opções de investimentos CDB do Banco C6 Bank. CDB liquidez diária, 100% do CDI. CDB pós-fixado, 6 meses, 103% do CDI. CDB pós-fixado, 1 ano, 112. CDB pós-fixado, 2 anos, 118. CDB pós-fixado, 3 anos, 121. CDB pós-fixado, 4 anos, 123%. E CDB pós-fixado, 5 anos, 124%. Você sabe bem que é uma instituição financeira associada ao Fundo Garantidor de Crédito, FGC. O banco recebeu a autorização do Banco Central para operar como banco múltiplo em janeiro de 2019. Para aplicar em CDB do C6 Bank e garantir os rendimentos listados, acima, é preciso baixar o aplicativo do C6 Bank disponível nos aplicativos. Abrir uma conta e realizar a aplicação. Todo o procedimento pode ser feito diretamente no aplicativo do banco. Simulação de rendimento da poupança feito com base em projeção para a Selic. Recebemos esta nota do banco C6 Bank com esta simulação feita, baseado a Selic. Então eles fizeram a simulação e postaram para a gente poder divulgar, no caso, essas informações que eu estou passando. Dentro do aplicativo do C6 Bank, você já pode fazer isso sem precisar, como antigamente, falar com um atendente para investir. Você investe diretamente no aplicativo do C6 Bank, desta forma que eu mostrei para vocês. Vocês podem investir 5 mil, 6 mil, 7 mil, mil reais, 100 reais. Você decide o valor que você quer investir. E, logicamente, quanto mais você investe e quanto maior o período que você deixa o seu dinheiro, maior é a rentabilidade. Então, geralmente, os bancos digitais vêm pagando 100% do CDI. Vocês sabem muito bem que tem vários aí. Tanto o Fintechs quanto contas de pagamentos vêm pagando 100% do CDI. E, neste caso, começa com 100% e você pode chegar até 124% do CDI. Então, se torna aí bons investimentos para você fazer em renda fixa. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo de Santa Catarina. Olha ele aí, Rodrigão de Santa Catarina Lages, aqui no canal. Olha o doutor aí, Ricardo de Brasília. Mandou uma foto para a gente aí, ó. Ricardão de Brasília, aqui no canal. Olha o Joquinha e o Lipinho também, aqui ligados. O Joquinha e o Lipinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.